Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é um rapaz chamado José Hernandes, ele me mandou um e-mail perguntando como que ele fazia para poder enviar dinheiro da Espanha para o Brasil. E se o banco que ele tinha no Brasil, que é o mesmo que também tem aqui, que é o Santander, se ele podia fazer transferência desse banco para o banco dele no Brasil, que é o Santander também. Vou explicar como eu faço para enviar dinheiro. Eu já enviei dinheiro daqui de banco para banco, mas mandei uma vez só, porque tive uma experiência muito ruim. O banco que eu tinha aqui era o BBVA, e no Brasil era o Banco do Brasil. E eu tinha que pagar uma conta, não era pouco dinheiro, era no valor de 5 mil reais, 4.800 reais na época. E eu lembro que eu mandei, pelo câmbio que eu fiz, ele falou assim, está na faixa de tanto. Era 2.70 na época, o euro não estava tão alto, era 2.70, então eu fiz mais ou menos 2.70 vezes quanto para dar 4.800 reais e mandei. Só que quando chegou aí no Brasil, o banco reteve esse dinheiro. Ele não queria liberar o dinheiro, o Banco do Brasil, porque eles queriam saber de onde que vinha, por que estava vindo. Aí tá, aí eles inverteram na taxa do dia, porque o euro já estava 2.60. Então já perdi dinheiro porque eu mandei a 2.70, e perdi dinheiro porque ele estava nesse dia 2.60. E eles ainda cobraram 300 e poucos reais de taxa internacional e mais um montão de história. Então no final, eu tinha que chegar no Brasil 4.800 reais, chegou 4.270 reais. E se eu tivesse enviado pelo locutório, tinha chegado o valor que eu tinha enviado. Então a partir daí, eu envia pelo locutório. Aqui em Salamanga, tem dois locutórios que eu sempre mando. Um é o da Ligia, que eu envio pelo Silvio, que é um rapaz colombiano. E o outro que é... não lembro o nome agora. Então eu sempre faço assim, eu ligo, porque eu sei que os dois são de confiança, então eu ligo para ela e pergunto. Ligia, quanto que está o euro hoje? Ela fala, ah, para o Brasil, 4.45. Desculpa, 4.45. Aí eu ligo para ele e falo, quanto é o euro? Aí ele fala, 4.44. Eu vou enviar por... um centavo. Mas em um e um centavo, minha filha, no final das contas, você olha lá, é 100 reais de diferença, 20 reais, 10 reais, 5 reais de diferença. E eu pego e mando por essa moça. Mais por ela que por ele, porque sempre o dela está mais alto que o dele. E a taxa dela é 4,50. Não, é 5 reais. Você paga 5 reais por qualquer envio que você fazer. E o mínimo do envio é 30 reais. Aí o dele é 5,50. Então, às vezes, quando é muito dinheiro e compensa mandar por ele que está mais alto, aí eu mando por ele. Quando não é, eu envio por ela. E demora 3 dias para chegar. Aí também tem outros envios pelo correio, mas te cobram uma taxa absurda e o dinheiro e o euro sempre menos. Por isso que eu nunca mandei pelo correio. Porque eu acho que pelo correio, chega no momento, chega uma hora depois, duas horas depois, mas isso é por um caso de emergência. Porque você perde muito dinheiro, muito dinheiro. Porque outro dia a menina mandou 50 euros e chegou, acho que 150 euros. E se ela tivesse mandado pelo locutório, tinha chegado 200 e alguma coisa. Então, eu acho que não compensa. Eu sempre mando... Ah, e como eu mando? Eu mando diretamente para a minha conta. Eu tenho o aplicativo da Caixa Econômica, que eu tenho uma conta poupança no Brasil. E eu tenho o aplicativo da Caixa Econômica. Então, eu olho se chegou ou não chegou. Se não chegou, eu vou lá e reclamo. E às vezes demora, igual agora que é fim de ano, demora um dia a mais, dois dias a mais. Mas eu sempre estou olhando. Todo dia eu vou lá e olho se o dinheiro chegou, se está lá ou não está. Então, eu controlo através daí. Porque eu, tipo assim... Eu e o meu, tipo assim... Porque eu estou fazendo uma poupança lá. Então, eu vou e mando... Todos os meses eu tenho que mandar 100 euros. É 440, porque ele com a taxa de 5 euros. Então, sempre chega 420, 400 e alguma coisa. Então, eu vou lá e olho se chegou. Ah, o dinheiro chegou. Então, beleza. Se não chegou, eu volto lá e falo para lá. Olha, já passou um dia e não chegou. E ela liga lá e fala... Ai, porque você... Ou às vezes você deu um número errado. Ou você não sei o quê. Ou lá no Brasil, o banco que está retendo dinheiro. Muitas vezes acontece isso. Mas é caso extremo. Porque comigo aconteceu duas vezes ou uma vez, eu acho. Que eu mandei um dinheiro e demorou muito para chegar. E quando chegou, ele chegou mais alto. Chegou 5 ou 6 reais a mais. Então, é isso. Eu sempre recomendo que você... Em Mabir tem um cara que se chama Manolo Envio. É um brasileiro, eu acho que ele é. Gente, o euro dele sempre é mais alto que em todo lugar. Porque eu tenho ele no Facebook e eu olho aqui pelo Salamanca. Esse aqui está 4,45. Lá está em 4,49. Sempre está mais alto que o daqui. Não sei quanto é a taxa de envio que ele cobra. Mas é sempre mais alto. O que mais que eu posso te falar? Compensa de um banco... Você tem um banco Santander, você mandar para o banco Santander lá? Não, porque o banco não tem nada a ver. Só o nome que é igual. Mas a sua conta não vai ser a mesma conta que você tem no Brasil, não. E não compensa. Porque a taxa que ele te cobra... Taxa internacional, taxa de câmbio, taxa de não sei do quê. Então, não compensa. Eu não mandaria. Quem sabe alguém aí já mandou e teve boa experiência. Mas eu não tive. Eu do BVUBA para o Banco do Brasil, no Brasil, não tive tanta sorte. Tive quase 600 reais de perda. Porque se eu tivesse mandado pelo locutório, não tinha perdido isso. Então, é isso, pessoal. Eu recomendo o locutório. Para quem me está perguntando o que você me recomenda, eu recomendo o locutório. Que seja o locutório de confiança. Porque você pode mandar pelo locutório e não sair de confiança. O cara pega o seu dinheiro e não manda o dinheiro. Mas sempre não tem isso. Porque desde que eles abrem um locutório, tem que ser de confiança. Porque senão aqui já tinha fechado isso. Então, é isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.